Olha só gente, mais uma tomada aqui de imagens do André da FM, já são quase 13 horas, quase 13 horas e o pessoal continua resistindo né? Tá os 12 aí? Sim! Tá os 12 aí, quase as 13 horas, tá todo mundo aqui, já tomou sua água né? Já só não comeu carne de porco Mostrando aí, só não almoçaram né? Só não comer carne de porco Só registrando mais uma tomada aqui, já são... Quase 4 horas né? O pessoal tá aqui ó, já dormiu, cara de quem quer almoçar Oi? Tá de regime? Tá certo, boa sorte pra vocês, quase 13 horas registrando aí, tá os 12, ninguém desistiu ainda do segundo desafio Peruche Eletro Colções FA